Fala galera, tudo bem? Eu quero continuar a série Como Estudar a Bíblia e nesse vídeo eu quero te incentivar a fazer perguntas. Então assim, enquanto você estiver estudando as Escrituras, é natural que surjam dúvidas, é natural que você não tenha um entendimento sobre algo, sobre algum texto. Então eu quero realmente te incentivar a ser intencional com o Senhor, é perguntar constantemente. Então quantas e quantas vezes eu tive dúvidas sobre um texto, eu não entendi sobre o texto, hoje mesmo eu estava lendo e eu tive várias dúvidas, que eu até anotei as dúvidas ali e eu perguntei ao Senhor. Porque, cara, quantas experiências de eu perguntar e ele responder usando uma pessoa, usando um livro ou falando diretamente, cara. Então eu quero te incentivar a perguntar constantemente, eu quero te incentivar a ser intencional nisso, né? Porque assim, gente, eu creio que nós devemos ser como crianças ao estudar as Escrituras, né? A motivação da criança é pura, eu não vou falar disso porque eu já falei no primeiro vídeo da nossa motivação de ser pura, em querer conhecer o Senhor de fato, né? De estar com a motivação alinhada, mas no sentido de ser curioso, cara. A criança, ela é curiosa, ela está descobrindo o mundo, toda hora ela faz perguntas ao seu pai porque ela confia nele e porque ela quer conhecer, ela quer saber, ela tem fome de conhecimento, ela está descobrindo. E a gente deve ser assim ao ler as Escrituras, a gente deve toda hora perguntar, mas por quê? Por quê? Então, comece a pensar como Deus, né? Como o pai. Você que já tem filhos, cara, não é legal quando teu filho pergunta, quando teu filho está interessado. Principalmente quando é um assunto que você gosta e teu filho chega e pergunta ou sobre você. Cara, isso deve ser muito massa, eu não tenho filhos ainda, mas pense que massa se meu filho chegasse perguntando coisas sobre a minha vida, perguntando coisas sobre mim, coisas que eu gosto, né? Ou que eu também, mesmo que eu não gostasse, cara, eu ia ter o maior prazer de responder ele, de querer ajudá-lo de alguma maneira e é assim o nosso Pai Celestial, né? Ele quer responder as nossas dúvidas, ele quer que nós tenhamos essa sede, essa vontade, essa curiosidade, cara. Então, quanto mais sede você tiver, quanto mais desejo de conhecer as Escrituras, quanto mais você perguntar, cara, ele vai se alegrar nisso, ele vai te responder, você vai ter mais entendimento, mais revelação. Então, seja curioso, tenha fome pela palavra, tenha desejo de aprender, faça perguntas. Outra coisa é sábio fazer perguntas. Quando você está diante de alguém importante, o que é uma das coisas mais sábias de se fazer? É fazer perguntas, né? A rainha de Sabá, quando ela encontrou Salomão, ela fez o quê? Perguntas. Então, faça perguntas o tempo inteiro, tá? Isso é muito importante. Quando você faz perguntas, você está demonstrando que você valoriza a pessoa, você valoriza aquele assunto. Então, eu quero te incentivar, seja intencional ao fazer perguntas, anote, né? Se for o caso, anote, cara, que é muito massa você ver depois o Senhor te respondendo, beleza? Essa é a dica de hoje, Deus abençoe, fui!